Música Dezembro está aí, mês de férias, verão e que infelizmente acaba marcado por uma triste situação, o abandono de animais. Dezembro verde, o dezembro verde é o mês de conscientização para evitar que esta situação ocorra. Este é o assunto do nosso Espaço Pet. Para falar sobre este triste assunto, vamos conversar com a médica veterinária Gleide Marcicano. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo bom, guri. Bom, vai ficar tudo melhor se a gente cuidar direitinho dos nossos bichinhos. Você aí de casa, por exemplo, vamos dar uma atenção para eles, vamos dar um momento de celebridade. Então, manda a sua foto do seu pet que está aí no seu celular ou que, por exemplo, ele está assistindo agora o programa, tira uma foto e manda para a gente. Esse é o momento de a gente deixar ele cada vez mais uma estrela, brilhando aqui no Conexão RS. Verdade. Esse quadro que é um sucesso, o Espaço Pet. A gente recebe muitas participações e você pode, além de mandar a foto, tirar dúvidas, mandar sugestões de tema. E esse tema é muito triste porque, vamos entender, para ver como não é brincadeira, a campanha Dezembro Verde nasceu com esse intuito de conscientizar sobre o abandono de animais. Para a gente começar, segundo dados do IBGE, cerca de 55 milhões e 22 milhões, é 55 milhões de cachorro, né, cachorro? É, a maioria são cães. Cães, é, e 22 milhões de gatos. Uma média de 1,8 pet por domicílio. Vamos botar quase 2 pet por domicílio. E olha o que é isso, né? O que é essa situação de grave, né? Pois é. E aí eu fico pensando, que tipo de pessoa? Dá para a gente traçar um perfil da pessoa que abandona o animal? Por exemplo, vocês que têm experiência no atendimento diário, né, do paciente e junto ao tutor responsável. Dá para perceber traços de uma pessoa que imagina que um cachorro ou um gato é um brinquedo? A pessoa não tem paciência, acha que nunca vai ficar doente. Ah, para, doutora, cachorro fica gripado, fica... É, eu já ouvi isso em relação até a outros animais. A pássaro já disse, ah, não sabia que passarinho ficava doente. Sim, todo ser vivo fica doente, né? Mas o que a gente nota, Bíblia, é assim, quando existe um problema de relação na família, sabe? Quando a pessoa adquire um cachorro, daí vai toda a família consultar e tu vê que ou o marido ou a mulher ficam retirados. Retirados daquele assunto, não se envolvem. Ou começam a discutir, muitas vezes até na frente da gente, assim, ah, mas ele faz xixi aqui, mas ele roia o sofá, mas ele... E isso não é uma coisa só, muitas pessoas acham que isso é o marido, né? Que é o masculino que faz isso, não. Então, muitas vezes são as esposas que não querem os animais, porque elas vão ter que limpar, ou enfim, né? E a gente sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Sim. Vai acarretar em briga do casal. Algumas vezes a gente já presenciou separações, né? Por causa dos animais. Sim. Ficam situações bem graves. E muitas vezes existe esse abandono, né? Então, algumas vezes as pessoas já têm aquele animal há dois, três, quatro anos e vão para a praia. Ou vão se mudar, ou é uma viagem longa. E aí a coisa mais simples é tu passar o teu problema adiante. É descartar. É descartar. Ele deixa de ser teu filho, que foi até aquele momento, para ser um animal que tu vai botar fora. Olha, nem um animal. Eu imaginaria algo de plástico, assim, um objeto que a gente descarta como para o lixo seletivo, por exemplo. É, e é muito triste isso, porque muitas vezes tu pega... Já aconteceu para mim, eu acho que às vezes Deus manda tu ir por um caminho, eu me perdi num caminho. Sim. E a gente viu um... Eu e meu marido vimos um saco plástico se mexendo. E nós paramos, um calor do cão, três horas da tarde, no sol, aquele saco se mexendo, achamos até que fosse uma criança. Quando nós abrimos, era um cachorro. Furioso, um pudro furioso, preto. A gente sempre tem material dentro do carro, pegamos o animal, botamos no carro. Anestesia, eu sempre tenho dentro do carro também, então cedamos, ele levamos. Demos um banho, ele era branco. Sim. Furioso, quando nós pegamos, ele se tornou um... Era um pudro toy. Sim. Amorosíssimo, a gente conseguiu um proprietário depois. Mas foi alguém que largou aquele animal para morrer. Sabe? Absurdo. Porque dentro de um saco trancado. Bom, os pets acabam sendo deixados também no litoral e nas estradas. Tem muita gente que também leva, não consegue lidar com a situação e, ah, é melhor então descartar. Antes de pensar em ter um pet, o que a família deve pensar? Por exemplo, vou listar aqui algumas coisas. Gastos, com alimentação, medicamentos, veterinário, atenção. Porque a gente está falando só na questão financeira, mas a atenção é fundamental. Atenção, que ele vai defecar, ele vai urinar, ele vai rasgar o sofá, ele vai brincar. Que não interessa se está chovendo ou não, tu tem que levar ele na rua para passear. Tu tem que dar uma atenção, tu está com frio, tu está com preguiça. Mas ele quer brincar. Por exemplo, o roer o sofá, às vezes não pode indicar uma falta de atenção mesmo? Uma falta, por exemplo, de brincadeira, de gastar energia? Pode, pode sim. E muitas vezes é arte, tem alguns que são arteiros mesmo, tá? Mas muitas vezes é isso, é falta de atenção. Quer dizer, a pessoa chega em casa super cansada, aí eu quero ter um cachorro. Daí eu moro num apartamento e o meu cachorro fica o dia inteiro sozinho. Eu saio às sete da manhã e volto às nove da noite. Às nove da noite eu estou morto. Por mais que eu ame aquele cachorro, eu quero mais deitar na minha cama e morrer. Então, tu acaba deixando de dar atenção para aquele bicho. Então, antes de adquirir, o ideal é isso. É que as pessoas vejam se elas têm possibilidade de ter aquele animal. Se ele vai ser o companheiro do resto da vida. Sim. A gente está falando de cães e gatos, mas o abandono pode ser passarinho? Tem outros relatos? É geral, sim, sim. Abandonam pássaros, dizem que vão deixar para hospedagem. Ah, doutora, fica em hospedagem, vai lá, marca hospedagem, tudo aí. Não vem buscar, não vem buscar, não vem buscar, tu começa a ligar. Não é aquele telefone. Então, a pessoa nunca mais volta, né? Aumentado. Já deixaram na frente da minha casa um saco com seis cobras. Então, tu tem outros animais que são abandonados, outras espécies. Tartaruga já abandonaram também. Então, tem muita coisa assim. As pessoas têm que fazer outra coisa, elas descartam o animal. Bom, vamos para a tela que já estão chegando participações aqui. Vamos começar com as nossas celebridades de hoje. O tarugo. O cabelinho, ou melhor, esses... É a raça, essa é o quê? É um shih tzu? É um shih tzu. É um shih tzu, né? O tarugo, com esse cabelinho. Coisa mais bonita, tarugo. Olha só, tá lembrando o Zacarias. Lembra do cabelinho do Zacarias? Maravilhoso. Evita, já está com o cabelinho mais... Ana Maria Braga, assim, mais arrepiado. Mais fashion. Mais fashion, né? Maria Cristina e o Caramelo. A Maria Cristina é a tutora aqui de Porto Alegre. E o Caramelo. Mas, ô Caramelo, tá enrolado aí, bicho? Com esse calor? Que isso, cara? Tá maluco? Já esse já está se refrescando, né? Mande o nome pra gente, tutores responsáveis e também o nome dos pets, né? Lili, de Porto Alegre, no bairro Glória, do Olivam Prado. Um abraço pra vocês e uma lambida pra Lili. A Lili deve estar... Todo mundo fica meio cansado com esse calor, né? Então é melhor deitar um pouquinho. Carolina Fernandes, de Porto Alegre e o Royal. Olha só este nobre, charmoso. Olha só este é um nobre. Royal. Muito bem. Vai mandando aí, gente. 99588-2374. Também perguntas e situações, até relatos de abandonos, pra que a gente possa entender. É muito comum nas praças... Por que, por exemplo, eu me lembro do grupo Gatos da Redenção, né? Que recolheu gatos. Por que as pessoas imaginam que é uma praça, é a selva e eles vão se virar muito bem na selva? Não sei. Isso, pra mim, eu acho que não tem lógica. Vão comer lixo, vão... Mas, sabe? Não tem lógica nenhuma, né? Não tem lógica nenhuma, né? Bom, e a questão agora, o abandono ocorre mais com cães ou gatos? A gente sempre diz que o gato é mais difícil de lidar. Na tua experiência, qual é o principal problema? E até mesmo, o foco são nos idosos? Ou tem gente que consegue, por exemplo, abandonar filhote? Filhote. Não conseguiu ficar uma semana com o cachorro? Não, a gente recebe muitos filhotes. A gente, desde o início da clínica, a gente sempre teve muitos filhotes largados na frente, né? O que acontece, muitas vezes, Bives, é assim, as pessoas largam os filhotes lá. Claro que largam de noite, óbvio. E aí, passa um cachorro de rua ou um cachorro com proprietário e mata aqueles filhotes. Eu já tive isso. Que absurdo. Então, a pessoa, quando larga, ela não se dá conta disso, que tem consequências muito maiores. Sim. A gente já tirou filhote dentro de bueiro porque veio uma chuvarada e levou. A gente acordou com os miados de gato. E a enxurrada tinha levado ela pra dentro de bueiro. Então, as pessoas largam ali e acham, não, a doutora vai achar, tudo bem. Não, mas se passar alguém antes. Sim. Se passar uma pessoa que não gosta de sair chutando, acontece. E no caso, por exemplo, e aí a besteira que as pessoas pensam, no caso dos pássaros. Ah, eu vou abrir a gaiola e vou soltar. São presas fáceis, né? Sim, sim. Essas aves de gaiola, elas não conseguem sobreviver. Se elas conseguirem ir pra outra gaiola, tu não sabe nem se elas vão ser bem cuidadas ou não, ou elas realmente vão ser predadas ou vão morrer de fome. Sim. Isso é importante a gente falar dos riscos. Você deve imaginar. Não alimentação, a violência contra eles, o risco de virarem presas. Só que todo mundo devia estar careca de saber, né? Vamos lá que tem pergunta na tela. 99588-2374. O Jay pergunta. Gostaria de saber se é normal gatinhos ficarem abatidos sem apetite com o calor. Aquela que a gente estava falando agora. Aquela jojeira. Não é assim tanto ficar abatido, tá? Eles ficam mais caidaços, assim. Eles ficam mais sonolentos como a gente. Fica naquela moleza do calor, sabe? Agora eles se alimentam normal, coisa assim. É, tem que observar. Pra cachorro mais ainda. Sim. Cachorro fica mais jogado ainda. De noite não. De noite ele fica mais ativo. Agora, se ele estiver jogado de noite no fresquinho, aí já tem que te preocupar. Isso tem uma relação, por exemplo, até mesmo a gente falou do verão com o calor. Isso pode incomodar o tutor na medida em que ele vai ficar mais ativo de noite? Isso eu estava conversando esses dias com, vou falar, né? Minha namorada, né? Ela tem uma São Bernardo. E aí ela diz, ah, esse é o horário. O horário dela muda um pouco. Porque durante o dia ela fica, ela não consegue descansar com o calor. E aí a partir do que o sol sai, ela dá uma dormidinha. Ela acaba se recolhendo com aquele frescor pra poder descansar um pouco. Isso pode alterar a rotina? Pode. O gato é exatamente o contrário, né? Ele vai dormir durante o dia e de noite ele vai ficar mais ativo, né? Porque é um animal noturno, né? E o cachorro é muito variado, assim. Por exemplo, o meu cachorro, ele dorme o dia inteiro. Ele só é ativo de manhã cedo e de tardezinha ele é um inferno. Refrescou, ele quer ficar correndo, ele quer ficar brincando. Mas mesmo sendo um capetinha, a gente não abandona ele nunca, né? Ai, com certeza. Não tem como, né? Deixa eu mandar um beijo, né? Senão eu vou apanhar em casa. Um beijo pra Juliana, a tutora responsável da São Bernardo, Bela. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Antes, eu quero lembrar pra você ir de casa, porque a gente sempre indica a Mascote Companhia, nossa grande parceira aqui no Espaço Pet. Lá eles têm brinquedos, tem uma estrutura pra você receber, por exemplo, a melhor ração pra ter em casa e eles terem qualidade de vida. Tem banho e tosa, que eu tava falando, a Bela é peluda, né? Pra caramba, né? Um São Bernardo. Aí chega uma hora que a gente tem que pensar nisso, né? O que tá saindo de pelo daquela cachorra é impressionante, daquela cadela. Tudo faz parte da natureza. É a rotina, né? Verão, primavera, enfim. Lá eles estão preparados pra atender, por exemplo, no caso de um cachorro muito peludo, fazer o banho e a tosa, como deve ser feito com profissionais responsáveis, prontos pra atender você com a equipe do Dr. Fernando Crespo. Todos estão lá para qualquer emergência. Já tá na tela aqui o telefone da Mascote Companhia. E você vai conhecer o tamanho da loja agora. Tem tudo na Mascote Companhia. Todo mundo que tem um pet, quer o melhor pra ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas. Com uma ampla loja e estacionamento próprio, na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara. Com tudo que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações. Com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E, claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para sua comodidade. Curta a página no Facebook, Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 359-3819 ou 98202-6101. Esse último, com atendimento também pelo WhatsApp. Mascote Companhia. Há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Você viu o tamanho da loja? Tem tudo na Mascote Companhia. Tudo para que você possa dar qualidade de vida para o seu pet. Anota aí o telefone da Mascote e Companhia. Beleza? Vamos para a tela, que tem uma rodada, um desfile de feras como a Chiara de Porto Alegre. Bonita, olha só, porque pegou uma luz ali, um filtro, então ela está azulada. Maravilhosa. Olha a turma aí reunida, o Bob e o Tom. Tom Fabino. O Tom Fabino, de Souza de Porto Alegre. Ops, Fabiano, de Souza Flores, do bairro Maitá, aqui pertinho. E a turma toda reunida. Vamos ver mais uns aí. Aqui temos pergunta, um relato, mas antes vamos para... Olha que bonito isso aí. Que bonita é essa. Nossa, tem seis anos, meu filhote. Se chama Tom, na cidade de Sapucaia, bela foto, hein? Bonita foto. Eu botaria num quadro, hein? Fica a dica. E o Daniel? O Daniel de Porto Alegre é o seguinte, é importante ressaltar nessa época de Natal... O pessoal aí está, né? Ô dedo nervoso, segura a onda. Importante ressaltar nessa época de Natal é o veraneio que, além de serem deixados no litoral, muitos presenteiam seus filhos porque a criança quer porque quer um pet e esquecem que é uma vida que depende da nossa. Muito bem lembrado, Daniel. Passada a época natalina, a criança deixa o animalzinho de lado, acha que é um brinquedo, troca a pilha e tudo mais, e com o tempo são descartados. Triste, mas ocorre muito. Muitas vezes, eu tive esse relato agora, essa semana, de uma menina, amiga da Juliana, que ganhou um cachorro de presente e ninguém perguntou pra ela se ela queria o cachorro. Isso é complicado. É complicado. Você tem que saber se a pessoa tem condições e quer ter um cachorro. É, é verdade. Se pode ter, né? Se pode ter. Agora, tem uma outra relação. Por exemplo, eu amo muito o meu pet e não vou abandonar, mas como ele é da família, eu vou dar a chave de casa e ele vai ficar em casa. Como é que as pessoas lidam com essa situação? É possível a gente deixar um animal em casa em um determinado período, seja uma viagem curta, por exemplo? Assim, óbvio, depende muito do animal. O felino, por exemplo, ele é um animal que ele é mais solitário. Então, ele não sofre tanto com isso. Apesar de que eu sempre recomendo que a pessoa tenha dois animais, nunca um só da espécie, mas que tenha dois, porque eles fazem companhia um pro outro justamente nessas situações. Então, se tu tem dois gatos, tudo bem, tu vai ficar dois, três dias fora, tranquilo. Deixa bastante comida, bastante água, ele vai aguentar. Um cachorro é diferente, porque o cachorro é muito mais dependente de nós, sabe? Então, bom, eu quero viajar, eu preciso viajar, deixa alguém dormindo na tua casa, sabe? Deixa alguém que vá de manhã e vá de noite, tire um tempo pra ficar brincando, pra ficar correndo com ele, pra ficar gastando energia, pra ele não se sentir abandonado. Porque essa sensação de abandono baixa a imunidade, dá tristeza, o animal fica mais abatido, baixa a imunidade fisiologicamente e ele pode até ficar doente com isso. Sim, além de, por exemplo, pode uivar, latir, reagir. Não incomodar os outros vizinhos, porque nem todo mundo gosta de animais. E a gente não pode criticar isso, cada um e cada um. Claro, eu acho que tá certíssima. Mas o ideal, por exemplo, num bate e volta, como a gente diz, ah, vou passar o dia na praia, é aceitável. Sim, é. Mas é arriscado deixar mais de 24 horas, por exemplo? Eu não gosto, eu não fico muito confortável, principalmente no cachorro, o gato não tem problema. Sim. Mas o cachorro me deixa desconfortável, eu acho que ele sofre muito. Sim. Bom, vamos pra tela que tem hoje, o pessoal tá milhão aqui. Gostado? Ai, que bonita essa pessoa, esse ser humaninho. Pelego, aí é peludo mesmo. São todos meus, tem mais de um aí, pelo que eu vi. O Royal, que a gente já viu, o Pelego. Olha, bota o Pelego no ar aí e deve estar assistindo bem quietinho no sofá o Conexão RS. Obrigado pela audiência, Pelego. Grande Pelego. Bom, vale lembrar então que o abandono é violência contra o animal e é crime. É tipificado como crime? É. Existem várias denúncias, eu me pergunto qual é a lei que eu não sei. Tá. Mas existem várias denúncias, a gente até recebe isso na clínica. Pra quem eu ligo, o meu vizinho faz cinco dias que não vem em casa, o cachorro tá latindo sem parar, ou eu olhei pelo muro, a água terminou, tá sem a comida, tô jogando por cima do muro. Pra quem eu vou ligar? A gente sempre recomenda com a delegacia, né? A delegacia é normal, existem esses grupos também, essas ONGs, né? Que a gente liga, tem bicho de rua, tem várias ONGs que dá pra telefonar e as pessoas pelo menos direcionam isso. E a denúncia é diretamente na polícia? É na polícia. O pessoal até resgatou a lei aqui, pode passar, Vitor, 24645 que trata do abandono de 1934, não é uma lei agora, recente, é uma lei antiga. Trata como crime, então, o abandono, e não precisa ser o abandono na praça, você pode abandonar em casa mesmo, não dando as condições. Sim, dentro do carro, as pessoas esquecem dentro do carro. Isso é tão comum, a gente já viu tantas brigas. Nossa, é muito comum. Isso é extremamente perigoso. Muito, muito. Ainda mais num dia como esse. Claro, e as pessoas esquecem, às vezes eu for no super e eu olho do lado, tem um cachorro dentro do carro. Eu já vou direto na gerência, ó, tem um cachorro dentro do carro, tá calor, tá, sabe? Sim. E mesmo que não estivesse, é horrível, imagina tu ficar trancada dentro do carro. Tá louco, não dá nem pra brincar isso, pode levar à morte. Claro, com certeza. Bom, então, gente, ó, a gente tá fazendo um apelo, é o Dezembro Verde, nós temos aqui a Glede Marcicano, que é uma médica veterinária, que faz um trabalho muito bacana, junto também a animais silvestres, né, que a gente encontra nas estradas. Então, fica aqui o apelo pra que a gente não faça isso. Fazem parte da nossa família, são vidas e devem ser respeitadas. É que nem filho, depois que tem não dá pra devolver mais. Muito bem. Vamos fechar em alto astral, né? Então, vamos lá, vamos pra tela. Meu Deus. Que graça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esta é a Maria Rita, da Jana de Canoas, né? Bota de novo a Maria Rita. Eu quero ver, porque a Maressa vai chegar daqui a pouquinho no quadro de cinema, super bem vestida e ela vem sempre muito elegante, mas eu duvido que a Maressa vai estar mais elegante do que esta senhorita chamada Maria Rita. Muito bem, Maria Rita. Fechamos em grande estilo o espaço pet do Conexão RS. Sempre com muito amor nesse Dezembro Verde. Seja bem-vinda, Glede. Obrigadão. E parabéns pelo trabalho que faz, não só aos pets, mas também aos animais silvestres. Obrigada, Bips.